Fala Vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus Pra quem não me conhece, eu sou Robição, sejam todos bem-vindos aí Vaquerama A família Didi do Vaquero, iniciando mais um videozão pro canal aqui Vaquerama No vídeo de hoje vamos tá selando a Egua Balanga aqui, ó Tá selando a Egua Balanga e tá mostrando aí pra vocês Os arreios novos, né, que eu comprei pra ela Vou tá mostrando aí pra vocês, vou tá montando a cabeça adinha aqui, né E tá colocando os arreios nela aí Vaquerama, eu tô com uma gripe aqui Vaquerama Por isso que minha voz tá um pouquinho diferente aí Pensa numa gripe aí, que a gripe me pegou de jeito, tá doido Vocês lembram de quando eu comprei a sela pra Robinho, né Quando eu comprei essa sela aqui pra Robinho Ficou faltando a manta e a cabressada Que eu fiquei de tá comprando depois, né Já comprei aqui, ó Comprei hoje Comprei hoje a manta aqui, ó Que gira do plástico aqui mesmo Comprei uma mantinha aqui de neoprêmio pra ele, ó Mantazinha simples, né Manta muito boa também não Que tem que procurar com os benefícios, né, Marcão? Tem que procurar com os benefícios Pra tá deixando a sela Prontinha O dia que tá saindo as carvalgadas aí, né, viu Dentro tá indo as carvalgadas aí, ó Tem o nominho aqui vaquejada É azulzinha e por dentro é branca, ó Tem uma lãzinha de carneiro aqui por dentro Pra ficar chique no bacana Então eu comprei essa mantinha azul, né Pra combinar Com o peitoral, né Com o peitoral da sela Ele ganhou essa cabeçadinha aqui, ó Só tava faltando as peias de red Um cabreção ou um freio pra pôr nela Eu também comprei Eu comprei um brequezinho aqui, ó Comprei um brequezinho aqui Bem levinho também, ó Um brequezinho Levinho, mas bom, viu Parece uma coisa de qualidade Braquezinho pequeno Fininho, levinho Porque a égua já é Boazinha de red, né Maciazinha Então vai ser só pra ele tá dando as voltas nela E mesmo não precisava trem De luxo, não Talvez pelo vídeo aí Vocês vão achar que é grande Vocês vão ficar pensando que é grande Um cabeção Só que é pequeno o cabeção E é bem levinho Tem muitas regiões aí Que o pessoal chama isso aqui de professora, né De professora, breque Cabeção E tá aí, ó Comprei um cabeçãozinho aqui Um brequezinho E comprei as peias de rédea também Tá aqui as peias de rédea aqui, ó Vou tá montando aqui já Pra vocês verem E vamos tá selando a égua aqui Pra ver como que a égua Vai ficar com a traia nova aí, beleza? Tá montando a traia aqui Pra ver como que vai ficar Tchau, tchau, tchau 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 Vou tá tirando essa partezinha aqui, vaqueira amor E já que eu volto Pra cabeçada Apoiar mais, né? Porque não tem necessidade disso aqui não Tá tirando aqui pra ficar filé E já que eu volto Aí sim, hein, vaqueira amor Ficou show, viu, éguinha Éguinha malanga agora Ficou show, hein Brequezinho na medida Só tá faltando forrar agora, ó Só forrar Essa é a galera nojenta que ela tem uma nica na cabeça Qualquer coisinha ela já acha que vai Tozar ela, mexer com ela Agora sim, hein, mantona nova É que o cheiro da cela tá cheio demais A capoiar aqui demora Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ah, é sim, velho. A boia, a boia. Olha o carro. Oh, malangarela. Diferente, menino. Diferente. Tá comprido, não? Pega a malanga, ficou zica, hein, vaquerão. Ficou show de bola e agora, ó. Seladinha. Olha o breakzinho no detalhe aqui pra vocês verem. Show de bola demais, hein? Cabeçadinha usada aí, mas... Show de bola. Ficou bacana. Gostei demais. Lucho, luxo, luxo. Lucho, luxo, luxo. Ficou no castelo de Lemos de Arremes. Ei, que legal. Exatamente. O que é isso? E aí 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 está tentando a garoba aqui o pessoal cata, o pessoal não deixa não eu vim olhar aqui fora porque dentro da mão eu sei que o gado não deixa né e aqui fora o pessoal cata um boi não deixa nem um boi passar, ela tá empurrando? se o boi for fechando ela, ela fecha o rosto tem que ver se tem no chão, tem muita garopa no chão aí não tem nada não tem nada Aí colocar o cacharinho bonito Que é o dia da corrida, sai um velho acima Que é o dia da corrida Tem que, tem que Se ninguém catasse aqui, que tinha muita algaroba O pessoal cata, o pessoal cata O gato da estrada aí, come Se tivesse muita, muita, muita algaroba Eu ia vir catar aqui Agora dá pra catar um pouquinho Sim, o cara não entra por lixo Com gato Com gato Tá não Então bora E aí 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 E aí